O antissemitismo woke, como a ideologia progressista prejudica os judeus, de David Bernstein. Este não é um audiolivro da obra e não dispensa a necessidade da leitura do livro no seu todo. É uma análise em que faça observações sobre alguns pontos mais relevantes e pode conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha do inglês, por isso pode ocorrer pequenas discrepâncias, mas que não comprometem o entendimento da mensagem do autor. David Bernstein é fundador do Instituto Judaico para Valores Liberais e atua como defensor da busca da paz e segurança de Israel nas frentes legislativa, diplomática, midiática e também de relações internacionais. O livro em si começa destacando ainda no prefácio que a ideologia woke é uma extensão da própria ideologia marxista clássica. A insalubre e falaciosa luta de classes, pobres versus ricos, tudo isso é tipificada no oquismo como identidades boas versus identidades ruins, ou gays contra héteros e essas coisas. Se no comunismo padrão ricos são burgueses, capitalistas, maus, na vertente woke os héteros são os opressores, os homofóbicos e todo tipo de adjetivos possíveis. E da mesma forma que o Manifesto Comunista conclama proletários do mundo univos, o movimento lacrador woke também convoca homossexuais do mundo univos contra o patriarcado, os homens héteros contra os cristãos e contra os valores ocidentais. O molde marxista e wokeista é o mesmo. E é nesse ponto que os judeus também se tornam alvos da perseguição de movimentos de esquerda, de gênero, LGBTismo, é que tendo o judaísmo fundamentado ao cristianismo, é como se eles fossem a origem de um dos principais alvos do ódio e perseguição dos marxistas, que é o cristianismo, ou os cristãos. Além disso, graças a Hitler e sua campanha de difamação dos judeus, houve uma associação dos hebreus à ganância, à ambição por ouro, às riquezas, fazendo com que o senso comum da época os ligasse a inecuspulosos capitalistas sedentos por poder financeiro. E como os partidos políticos de esquerda são como hienas maléficas, bastou verem o povo ferido e sangrando pelas calúnias e perseguição cruel do nazismo, que também elegeram os judeus como objetos de exploração. Queriam tirar vantagem política e ideológica financeira e diversas outras. De repente, odiar judeus tornou-se um negócio lucrativo, onde se podia angariar o patrocínio da comunidade árabe multimilionária e inimiga histórica do povo israelita. Assim, a visão woke e marxista se unem e tornam-se a unha e carne, a mão e a espada empunhada contra o ocidente e contra Israel. E é com esse propósito que a esquerda woke elegeu, então, os palestinos como vítima perpétua do Estado sionista colonizador judeu. Porque essa falácia favorece a narrativa do oprimido e opressor imperialista. Isso mobiliza paixões e fomenta capital político, projeção midiática e até benesses e incentivos financeiros para ONGs revolucionárias, dólares vindos da fundação Soros, Gates e todas aquelas ligadas ao Fórum Econômico Mundial, que, no seu afã globalista de construir uma nova ordem mundial, não se furtam de patrocinar guerras civis, polarizações nos países, crises econômicas e sociais e tudo que puder favorecer seu projeto de poder e de controle da população. O antissemitismo, portanto, não se restringe a algo inerente ao Estado de Israel ou às questões da geopolítica israel-palestina ou Israel-mundo árabe. Toda essa retórica distribui-se mundo afora com o intuito de causar um grande caos nos mais variados aspectos e setores. É um problema, então, que afeta o próprio tema da liberdade e da democracia nos países livres do Ocidente. E o autor aqui explica a escalada desse caos com o seguinte argumento. Quando absurdos ideológicos são concebidos e não são devidamente rechaçados, eles se proliferam e se acumulam em uma miríade de versões e grupos militantes. Com o tempo, aquelas ideias se incrustam e viram crenças. A partir desse ponto, as pessoas notam que outras também compartilham daquelas crenças e passam a se unir na causa comum que acreditam que devem defender e lutar por ela. Logo, eles passam a manifestar abertamente aquilo que creem e a coisa se torna um dogma. Desse dogma surgem cláusulas. Das cláusulas aparecem declaração de missão e valores a defender. E daí se forma uma ideologia e ela se torna extrema e intolerante com quem não comunga do que ela prega e anuncia. E o resultado disso é estabelecer uma cruzada radicalizada, vandalizando, oprimindo e atacando os que não compartilham daquelas mesmas ideias e ideais dele. E aquilo vai se alastrando até virar uma guerra quase impossível de ser contida. Porque nesse ponto, os que lutam pela ideologia já terão em suas mentes embutido o sentimento de que lutam por uma causa maior. E que até morrer pela causa, torna-se parte da guerra. Ai, ai, e pelo que fica claro, o movimento woke trata-se de um sistema pós-moderno de censura e controle ideológico das ideias e do livre pensamento. É o análogo na vida real da estrutura de domínio mental contado por George Orwell na ficção 1984, em que o partido do grande irmão, o Big Brother, usava o chamado Ministério da Verdade e a polícia do pensamento para censurar, para calar, reprimir e para condicionar as opiniões e palavras ao escrutínio do todo poderoso Big Brother. Mas, para quem preferir, é possível ficar com a definição do especialista em epistomeologia francês, Jean-François Brostain, no seu livro A Religião Woke, em que ele disserta que a cultura woke não se trata de um movimento do foro da racionalidade política, mas do foro religioso. E que, como tal, tem um expediente que é a destruição da liberdade em nome da justiça social. E, para Jean-François, o movimento woke atua para desconstruir o patrimônio cultural e científico da civilização, policiando a linguagem e as opiniões dissonantes com o objetivo de instalar uma ditadura em nome da igualdade social. E, para ele, o wokeismo virou isso uma religião a partir de sua postura epistemológica de defender que todo conhecimento é relativo e localizado, e que não existe ciência objetiva, nem mesmo as ciências exatas são nessa concepção objetiva. E daí espalha os dogmas absurdos e anticientíficos e faz pessoas aderirem a eles pela fé mesmo, contra a realidade e contra a verdade. E o professor François cita, por exemplo, a ideologia de gênero que é o dogma principal da ideologia woke, que professa que o sexo e o corpo não existem e que a consciência é o que importa. O que você sente, isso sim é a verdade. Mas, também, o professor cita o dogma da crítica da raça que afirma que todos os brancos são racistas e todo negro é vítima estrutural do branco. Mas, de volta a David Braston, ele faz também um aclaramento sobre o quanto é deturpante e totalmente fora da lógica e ideologia woke. Ele lembra as discussões e debates entre jovens e adolescentes há uns poucos anos atrás. Em sua família mesmo, seus quatro filhos discorriam com ele na mesa de jantar, às sextas, à noite, vários típicos de política, futebol, tópicos de vida acadêmica, futuro do país, essas coisas. Mas, um tempo depois, houve uma mudança abrupta de paradigma na sociedade. E os temas que a TV passou a apresentar para a reflexão, e é o que os jovens na época estavam trazendo para suas discussões, eram questionamentos sobre se existe ou não homem e mulher, se o sexo é definido biológica ou socialmente, ou ainda temas sobre igualdade social, linguagem neutra ou até banheiro seu gênero. E tudo isso era absurdamente desconexo da realidade, pois na própria experiência dele, do autor, ele via a refutação desses dogmas da doutrina woke, que anunciava que a sociedade ou o governo ou as instituições eram estruturalmente racistas, homofóbicas e machistas. Como os descendentes de judeus migrados do Iraque para os Estados Unidos, sua família, a do autor, mãe e avós, testemunharam a diferença de oportunidades e possibilidade que os Estados Unidos oferecia com seu sistema democrático de governo, o que não se via no Oriente Médio, por exemplo, de onde eles ascendiam. E, então, a sua família era um gratos por isso, pela oportunidade encontrada nos Estados Unidos. Mas, embora o próprio David na adolescência tivesse passado por ataques preconceituosos, e visto outros passarem certas humilhações por serem judeus ou negros, ainda assim, estava muito longe de aquilo representar a maioria dos cidadãos, ou muito menos, de ser uma política de governo, algo estrutural, como os wokeistas, então, alegam. Ao mesmo tempo que ele sofria discriminação de alguns, seja na escola, no seu dia a dia, ele também percebia o afeto e a aceitação da parte de outros. Nunca a parte discriminada na percepção dele foi a maior. E, no decurso dos anos subsequentes, na Universidade David Bestem, pôde notar que, à medida que o feminismo ia ganhando forma e os discursos feministas se fortalecendo entre estudantes e professores, o antissemitismo ia também se proliferando na mesma proporção. Se, de um lado, virava moda nas faculdades, os insalubres programas de estudos da mulher, na outra ponta também viralizavam os estudos do Oriente Médio. Em um, a mulher é retratada como vítima do machismo e do patriarcado. E, no outro, os judeus é que são mostrados como vilões, históricos e opressores dos pobres, indefesos, árabes, muçulmanos. Numa frente de batalha, livros feministas raivosos como Embrya Dwork eram distribuídos e consumidos pelos estudantes. E, na outra ponta, palestras antissemistas aconteciam em pleno centro acadêmico, pagos pelas próprias universidades. Há ativistas até internacionais que eram contra o povo judeu ter status de nação ou território onde viver. E foi isso apiorando. Logo, os tais estudos da mulher se transformaram em estudos de gênero. E, nos tempos atuais, assumiu a forma de uma tautologia, aonde conclama a posse da verdade nos discursos e ideias em matérias sociais e de direitos. E nomeou-se, nesse estágio de movimento woke, a sua maneira habitual de agir, que é proibir e censurar opiniões divergentes. Impedir o debate, cancelar, processar, expulsar quem quer que desafie suas proposições dogmáticas. Por exemplo, o dogma da fé que diz que sexo não é definido biologicamente, mas pelo contexto social, e que basta uma escolha fluida e individual, e aquele indivíduo se torna no que ele quiser, binário, não binário, metamorfo, andrógeno, transgênero, ou o que ele desejar e sentir no momento. E, nessa conjuntura, o movimento woke, o antissemitismo, se abraçam e bradam o mesmo discurso, um usando como sujeito de suas frases acusatórias o patriarcado, o homem hétero branco e o cristão, e os gays, as mulheres e os negros como vítimas. E, já na outra parte, o antissemitismo apelando para os judeus como um agressor e opressor, e os palestinos muçulmanos como as vítimas inocentes e injustiçadas. E, com isso, o wokeismo e o antissemitismo se alinham no aspecto da política de esquerda progressista, e se retroalimentam uma a outra. Vale ressaltar que, idos dos anos 2000, enquanto o autor era líder do comitê judaico americano, ele buscou uma aproximação e aliança com a comunidade negra civil organizada nos Estados Unidos, e chegou a partilhar com as lideranças dos movimentos dos direitos negros, escritórios, congressos e eventos, o entendimento era que os judeus, a comunidade judaica, conhecendo e tendo experimentado a exclusão, o preconceito e a perseguição por anos, solidarizava com o povo negro discriminado e também perseguido. Apoiar e ser apoiados era a estratégia e a causa legítima de ambos, negros e judeus. Mas, porém, aos poucos se viu a comunidade negra norte-americana se inclinando cada vez mais rápido para as pautas progressistas, e participando de eventos políticos e ideológicos com aderentes dos movimentos radicais que militavam contra os valores morais e éticos que o próprio povo judeu acreditava e nutria. Como o movimento feminista, os grupos pró-abortistas, militância LGBT e, inclusive, com a comunidade islâmica. E, com isso, passou-se a ser frequente se ouvir deles gritos de guerra e declarações contra os homens brancos, contra os cristãos, contra até as mulheres de família que optavam por serem donas de casa e mães em tempo integral. E não demorou para que passassem a se tornar hostis também contra os judeus, numa clara e sem sentido guinada antissemita. E não tardou, e assim que o mordenismo e o tédio de riquinhos mimados concebeu ou adotou a cultura uke, isso então se espalhou e foi rapidamente consumida como uma carreira de pó por narinas viciadas em narcótico. E agora, com o nome de grupos identitários, essas comunidades de universitários militantes agarraram-se com unhas e dentes a chance que viam de expelir seu ódio e rancor, dirigindo isso aos héteros, aos cristãos e, claro, aos judeus. A ideologia uke saturou suas mentes, e qualquer aliança formal que havia entre negros e judeus tinha, então, se desfacelado. E, a partir daí, a lavagem cerebral nos meios universitários ganhou proporção em formato cinematográfico, e não havia nenhum absurdo ou estupidez retórica que os futuros advogados, médicos, engenheiros ou professores não fossem capazes de cometer. Privilégio branco-burguês, heteronormatividade, islamofobia, neocolonialismo judaico, racismo estruturão, cada um desses termos vagos e sem eco na realidade passaram a ser rotina dentro e, depois, fora dos campos universitários. E não é necessário enfatizar que, por trás das cortinas que se mantém esses grupos e indivíduos, além da busca de vantagem política, dinheiro ilícito e esquemas diversos, também se esconde seres humanos consumidos pelo ressentimento e pela inveja. E o autor, aqui já citado, Jean-François, autor de A Religião Uke, ele traz também um aclaramento muito oportuno que tem a ver com o que David Berstein trata aqui. Ele diz que o movimento Uke, a partir de 2010, com a ascensão e promoção do movimento Black Live Matters, tornou-se um grito de guerra para todos os jovens indignados e, com isso, jovens brancos, que também estavam indignados e ressentidos, não podendo protagonizar sua revolta dentro de um movimento negro, cooptaram a ideia do rancor e da guerra como armas sociais e criaram sua própria versão de movimento social, que veio a ser denominado Uke, os despertos ou os acordados. Sua proposta era expandir os ideais e métodos do Black Live Matters para todas as outras camadas da sociedade, conscientizar as massas, para além das comunidades negras, de que também elas eram vítimas oprimidas das injustiças sociais e não apenas os negros. Mas, no fim, quaisquer desses grupos atua na seguinte base ideológica, que são minorias discriminadas e oprimidas e, portanto, devem lutar contra seus colonizadores, que casos são os mesmos para o movimento negro ou para os Uoukas. Os homens héteros, brancos, capitalistas e cristãos, ou os judeus, que só por ser judeu automaticamente já encarna todos os outros defeitos no julgamento desses ativistas e militantes sádicos. E, sabiamente, esse autor define o Uoukismo como uma visão global do mundo onde todas as injustiças podem ser identificadas e combatidas. Mas, para aprofundar-se nesse tema, desde uma perspectiva globalista, de como isso se atrela ao poder multiculturalista e dos objetivos da ONU ou da nova ordem global, eu indico três obras do autor, Mathieu Bocoté. O Império do Politicamente Correto, lançado em 2019. O Multiculturalismo como Religião Política, lançado em 2016. E sua obra, mais recente, A Revolução Racialista e Outros Vícios Ideológicos, lançado em 2021. Inclusive, nesse último, eu recomendo muito o capítulo 4, A Fantasia da Limpeza Ética e a Cruzada contra o Ódio, onde, brilhantemente, Bocoté vai denunciar e expor os padrões ideológicos que o Uoukismo utiliza para fazer suas vítimas e derrubar o sistema. No caso, ele delineia os modos operantes de como a esquerda política faz do ódio uma categoria jurídica, para espalhar pela cultura e população em geral a política do cancelamento e da perseguição. E algo que dou destaque nesse capítulo é o conceito de nazificação do adversário, que ele usa para explicar um dos métodos que os marxistas Uouk utilizam para execrar os que não concordam com as teses Uoukistas e expulsar do meio público aqueles que não apoiam a agenda Uouk. E a forma como essa agenda, escreve ele, se põe em curso é através de publicações nas redes sociais, conferências, militância em canais do YouTube, etc. Sempre com a estratégia de levantar a bandeira de luta contra o discurso de ódio, ou contra o obscurantismo ou a intolerância. E do lado dos maus, os neofascistas, estão os judeus, Israel, os cristãos, a família cristã hétero e por aí. E assim, com o discurso de proteger as minorias, esse movimento busca destruir todos os que discordam dele. E é também interessante, como uma vez colocado na posição de agressor e de opressor, nada do que se faça muda o tom dos discursos acusatórios da esquerda e dos grupos que se auto-alegam vítimas sociais. Ou seja, eles nunca irão deixar de te odiar, não importa o que você faça. E Berstein, o autor aqui, expõe isso ao relatar que, enquanto ele esteve à frente de comitês e organizações pró-judeus, à medida que via crescer as acusações de que eram opressores, neocolonizadores ou estruturalmente patriarcais, ele tentava adaptar sua organização ao que achava que melhoraria a relação entre judeus e os seus acusadores, chegando ao ponto de adotar alguns dos chavões walkistas e até de ceder espaço em jornais, revistas que eles editavam, para membros desses grupos das minorias sociais, eles poderem explanar suas ideias e pontos de vista. Mas o problema era que, a cada vez que se ajustavam as reivindicações walkistas, eles apresentavam novas acusações e jargões totalmente novos, tirado sabe-se lá de que buraco, onde eles guardavam. E assim, as posições de vítima e opressor nunca mudavam. Não importava o que se fizesse para conciliar e pacificar a coisa. E a conclusão era que os ideólogos woke nunca estiveram interessados em direitos e igualdade, mas apenas no cão, em derruir a sociedade e torná-las cinzas. No evento, em 2016 em Nova York, por exemplo, nos conta o autor, representantes do Black Live Madness que estavam à frente do evento palestraram e despejaram no público seu veneno de acusações, dizendo que os judeus ou Israel eram opressores e colonizadores do povo palestino, irritando os representantes da comunidade judaica que também participavam daquela cerimônia. E o ponto auge, no entanto, foi um ativista de destaque dentre os líderes negros dizer que os judeus eram supremacistas brancos e, se quisessem se relacionar com as comunidades negras, eles tinham de renunciar sua brancura, seja o que for que isso signifique. E ficou claro que eles não estavam ali para nenhum acordo ou diplomacia. Era só mais um programa de incitação ao ódio e lixação pública de seus oponentes ideológicos. E assim David Besten define a questão, que para a ideologia woke só pode haver uma voz, a deles, e você só pode adotar teses e narrativas deles integralmente. Ou então, você será parte do grupo dos opressores, neocolonizadores, machistas, neofascistas e blá 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 blá. E para que não reste dúvidas de que a ideologia woke é impiedosa e uma fábrica de psicopatas, Besten relata alguns casos. Um aluno do ensino fundamental foi suspenso em 2019 junto com mais dois colegas de escola depois que postaram na rede social uma fotografia tirada no porão da casa de um deles. Porque na foto, imagina, um aparecia segurando uma arma de brinquedo que atirava bolinhas coloridas. A arma sequer se parecia com arma de verdade. Parecia mais um daqueles trambolhos alienígenas que aparecem em filmes daqueles cômicos mesmo e extravagantes. Mesmo assim, foram punidos e dois deles apenas porque estavam na foto, mesmo sem segurar a arma alguma. E a postagem também não contém nenhuma legenda, texto ou qualquer tipo de incitação ou apologia à violência. A imagem foi gerada no contexto de uma brincadeira entre colegas na casa de um deles. Mas ao justificar a punição, a diretora wokeista disse que a foto poderia gerar ansiedade em outros alunos. Já em 2021, um respeitado repórter do New York Times foi punido e afastado porque numa ocasião informal entre estudantes secundários, ele respondeu a pergunta de um aluno sobre se uma outra pessoa de quem eles conversavam, ex-estudante da escola, deveria ter sido punida e censurada por causa de um vídeo que teria vazado dela, dessa pessoa, falando uma palavra de baixo calão. E o repórter disse que achava a punição exagerada para algo que ocorreu 12 anos atrás, quando as pessoas envolvidas não tinham maturidade, eram todas jovens demais. mas por causa dessa opinião, na declaração oficial da redação do jornal, foi dito que o que importava não era o ato em si ou o dano que pode ou não ter causado, mas os sentimentos da vítima, como a pessoa iria se sentir em relação ao que foi dito. Isso é o que contava. E assim o repórter foi afastado das suas funções no jornal. Em 2020, dois judeus da Flórida, um outro caso, professores de sociologia e pesquisadores da área, eles foram acusados de racismo, depois que publicaram um artigo onde contrariava uma outra publicação que contava que o número de judeus negros na América era de 12 a 15%. E de acordo com esses pesquisadores, os dados corretos eram de apenas 6%. Ah, mas eles foram rechaçados e censurados, tiveram suas vidas devastadas, porque para os holquistas de plantão, eles tinham cometido uma modalidade de racismo chamada de intelectualismo branco. Também não me pergunte o que isso quer dizer. E desde então, a cultura do cancelamento não deixou mais de estampar os holofotes da mídia, a cada vez fazendo mais uma vítima do tribunal woke. E à medida que ganhavam mais projeção no cenário midiático, mais destemidos e audaciazos foram ficando, ao ponto de ativistas woke passarem a ameaçar os comitês e organizações de defesa de Israel ou de luta contra o antissemitismo, exigindo deles que publicassem notas oficiais de repúdio e criminalizando o Estado de Israel por neocolonialismo e imperialismo ou genocídio palestino. Ou seja, a chantagem totalmente insana e doentia dos militantes holquistas era que os grupos organizados e instituições legitimamente criados para defender os direitos do povo de Israel e dos judeus, em toda a parte dos Estados Unidos e mundo, eles se transformassem num braço ideológico anti-Israel. Vê se isso tem sentido? Ou senão, eles iriam sofrer todo tipo de perseguição do movimento woke. E esse clima de ameaça e chantagem afetou a muitos dentro dos próprios movimentos antissemitismo. Havia quem, por aderir-se por ideologia ou medo de retaliação, passasse então a perseguir seus próprios colegas e a criticar a postura pró-Israel de uma organização criada justamente para defender Israel ou o povo judeu. Que loucura, cara. Loucura total. Houve reuniões em que o judeu ameaçou denunciar e processar a justiça um outro judeu colega seu porque ele perguntou quais eram os dados oficiais do número de judeus negros nos Estados Unidos. Seu acusador vosiferou que perguntar isso era um ato racista de supremacia branca. Ai, ai. Ninguém era mais livre para dizer mais nada, para perguntar mais nada e sequer emitir qualquer opinião sem consultar no manual do ativismo woke quais palavras eram listas ou não dizer. Ai, ai. E isso era literal. O autor, quando esteve à frente, por exemplo, da maior organização pró-judaica dos Estados Unidos, ele teve de elaborar um glosário de termos de justiça social chamado guia para os perplexos para que todos os funcionários de comunidade judaica se habilitassem naqueles novos jargões e evitassem problemas judiciais por dizer alguma palavra que tivesse sido reinterpretada pelo movimento woke e significasse algo ofensivo a eles, mesmo que antes não era. Num certo momento, David e seus confrades da comunidade judaica passaram a ser criticados por usarem as palavras judeus e negros quando se referiam à comunidade de judeus e à comunidade negra. Nas ocasiões em que se promovia um evento, por exemplo, que participassem líderes dos movimentos negros e líderes dos judaicos judaicos. E quando então ele perguntou como deveria chamar judeus e negros se não fosse de judeus e negros, o líder ativista woke apenas disse que caberia a ele descobrir como chamar essas duas classes de pessoas. O que ele sabia é que essas expressões eram supremacistas brancas. Aí fica difícil, né? E a conclusão óbvia a que chegou o autor foi que essas afetações wokeistas destinavam-se a somente causar causa e desordem. Era uma tática que problematizar tudo o tempo todo e com isso a missão e finalidade proposta por aquele grupo, organização ou indivíduo não era concretizado. Porque ao invés de se concentrar nas coisas sérias que tinham para fazer, ficavam gerindo falsos problemas que os ativistas sociais inventavam e jogavam a bomba para eles. Era o duplo pensar, dizia o autor se referindo ao livro de George Orwell, 1984. Era uma tática do grande irmão para confundir e sabotar resistência. Se a linguagem se tornar confusa e relativa, fica impossível haver unidade entre as pessoas e elas se mobilizarem contra um inimigo comum. E é exatamente isso que faz o movimento woke. Cria distúrbios, deturba a base linguística das civilizações. E essa parte me remete inclusive à lembrança da Torre de Babel descrita em Gênesis. Só que, no caso, é a cultura woke, os filhos de Satanás, quem estão dessa vez confundindo a linguagem. Mas disso, para fazer maiores esclarecimentos, o autor Laurent Dandrier é a minha indicação favorita na sua obra Roma ou Babel, que foi lançada em 2022 e deixo aqui a recomendação. Aqui também o autor faz uma interessante observação de que movimentos lacradores e progressistas woke ou raciais como Black Lives Matters, assim que surgem, arrogam falar em defesa dos negros, dos gays ou das minorias. Mas, na maioria dos seus protestos, não trazem reivindicações concretas e viáveis politicamente, sobre como melhorar as condições de vida da categoria ou classe que eles alegam representar. Isso é, raramente eles têm em mãos uma lista dos problemas nos seus bairros, escolas ou comunidade e o que eles consideram que precisa ser feito para sanar aquelas questões e com isso melhorar concretamente a vida dessas pessoas que eles estão a representar e defender. O que ocorre é, desses grupos saírem às ruas depredando tudo, destruindo carros, comércios, lojas e bens públicos de modo geral, servindo para aumentar o problema dos negros ou gays das classes que eles dizem que representam. Suas manifestações se limitam a exigir o fim da polícia, o fim do capitalismo e ou o fim do cristianismo. E, de modo geral, o que se vê é só mais um monte de marxista repetindo dos chavões que Lenin, Stalin, Che Guevara, Pol Pot e, inclusive, Karl Marx sempre disseram. É somente um teatro radical violento, onde pessoas jovens são usadas como massa de manobra para levar adiante a revolução social comunista e colocar a sociedade à deriva, rompendo todos os valores morais, civilizacionais e espirituais dela e depois, então, estabelecer-se uma nova ordem mundial. Mas, por assim, ocorreu de esses movimentos, como Black Lives Matter, passar a fazer cada vez mais pressão sobre entidades judaicas e de luta contra o antissemitismo, cooptando muitos dos membros dessas instituições e usando as estruturas físicas, logísticas e financeiras delas para finalidades progressistas e da própria causa woke. E, mais a mais, esses ativistas da causa negra, LGBT, feminista e tudo mais, também estreitaram laços e acordos políticos com partidos progressistas, levando os próprios ativistas judeus a militar por causas e temas LGBT, de gênero, etc., desviando o propósito e a missão de tais entidades representativas do povo judeu. E a derrocada disso veio em agosto de 2020, quando a organização que David Besten dirigia, o Conselho Judaico Nacional, emitiu, a contragosto dele, uma carta oficial representando mais de 600 denominações, organizações e sinagogas judaicas. E reverberada, então, pelo New York Times, que dava sentimento e validação às ações do Black Lives Matter e de outras militâncias da causa racial, mais tarde ele e alguns poucos judeus não aderentes a essas pautas declararam o clima de intimidação sobre o qual estavam coagidos dentro de suas próprias organizações. E foi quando, então, o autor se reencontrou e voltou a buscar nas escrituras bíblicas a orientação sobre qual deveria ser a correta postura do homem diante das questões sociais e políticas de seu tempo. E foi, então, que ele achou equilíbrio em textos como de Êxodo, Levítico e outros. E sua asseveração acerca disso era que, se em Êxodo 23, 6, a Torá diz para não PVT a causa ou julgamento dos pobres, no mesmo Êxodo, no capítulo 23, verso 3, diz para não cometer injustiça, favorecendo o pobre irregularmente. Então não era o gênero, sexo, classe social ou raça que tornava um público ou pessoa boa ou má, ou certa e errada, mas os princípios morais e éticos que acompanhavam as ações e vidas daquela pessoa. E o que estava acontecendo, ou melhor, todas as graves deturpações que David via acontecendo nos últimos anos dentro e fora das comunidades judaicas, era que os judeus, inclusive rabinos e líderes políticos e sociais, tinham perdido sua voz moral e se deixado ser representados por discursos progressistas, cuja a única meta é destruir tudo o que há de bom, de justo e de belo no Ocidente. E depois de ter se desfiliado, então, das instituições que faziam parte ou que dirigiam, Bestem resolveu criar sua própria organização que não estivesse instrumentalizada pelo progressismo Occhi e chamou de Instituto Judaico para Valores Liberais e rapidamente passou a sofrer todo tipo de ataques e ameaças por fazer parte de dentro da comunidade judaica e dos movimentos sociais de esquerda. No início, a maior pressão recebida tentava usar como álibi a falácia de deferência identitária, um conceito que dizia que indivíduos privilegiados, a saber, cristãos, héteros, conservadores, judeus, negros, tudo mais, deveriam se submeter às opiniões e pontos de vista dos indivíduos oprimidos, que eram então os negros, os gays, os trans e tudo mais. Toda a turma politicamente correta da esquerda marxista. E muitas das organizações judaicas que ele conheceu estavam, de fato, se ajustando a esses critérios e filosofias, contratando negros homossexuais e mulheres feministas para as posições de liderança, para que fossem guiados por esses tais seres iluminados, que atingiram através da sua raça, ou da sua cor, ou da sua sexualidade, uma tal iluminação espiritual, que então fazia deles semideuses, incapazes de errar, ou se equivocar, ou de manifestar qualquer palavra ou ação abaixo da perfeição. Isso ilustra bem o que é o woke, uma filosofia manipuladora e autoritária que impõe à sociedade a total e complacente submissão aos grupos oprimidos, o que torna evidente que tudo o que a cultura woke divulga como luta contra o preconceito e discriminação se trata, na realidade, de luta pelo poder e pelo controle. Algo que é fundamental para o projeto de revolução marxista que tanto a esquerda vem sonhando e perseguindo há décadas, e que passou a ter pontos de contato com o também opressor movimento globalista, ou consórcio global, ou metacapitalistas, como nomeava o saudoso professor e filósofo Olavo de Carvalho, ou até mesmo o síndico, ou a corporação, se preferirmos termos do filósofo e historiador Nicholas Heger. E, inclusive, para entender a amplitude dessa conexão entre globalistas e marxistas, e como o wokeismo faz parte disso e se tornou o fruto dessa fusão, eu indico os livros de Nicholas Heger, A Corporação, A História Secreta do Século XX, e o Início do Governo Mundial do Futuro, e o Destino Secreto da América, a Ordem Oculta do Universo e as Sete Disciplinas da Cultura Mundial. E se consultarmos o plano de atuação político-social de instituições como a União para o Judaísmo Reformista, ou outras que o autor cita no decorrer do livro, ver-se-á que esses centros de promoção da cultura já há muito se desviaram do seu foco, e agora servem aos interesses globalistas e da própria agenda woke. O judaísmo reformista é um grande disseminador, por exemplo, das ideias de raça e identitarismo que Black Lives Matters e ONGs progressistas publicam em sites e redes sociais, algumas delas oficialmente administradas até por partidos políticos de esquerda. E, conforme cita o autor, esse grupo pró-direitos judaicos em tese, desde 2022 promovem suas instalações cursos de formação em diversidade, e chegou a treinar até rabinos para que aprendessem a tal linguagem antirracista e inclusiva, para que eles pudessem aplicar em seus sermões nas suas sinagogas. E, desde então, a coisa mais comum de encontrar dentre as comunidades judaicas nos Estados Unidos são jovens repetindo, mas sem entender, palavras como heteronormatividade, invisibilidade do negro ou da mulher, branquitude, patriarcal, opressão cristã, tudo mais. De modo que é inegável que quem abraça hoje o marxismo adere também à agenda globalista. E quem veste essa capa acaba como militante do movimento woke, quer ele tenha pretendido isso ou não. E a palavra final do autor sobre isso é que, aonde houver sendo expelido essas fezes verbais, racismo estrutural, direito das minorias, lugar de fala, machismo sistêmico, identidade autoafirmada, invisibilidade da mulher e blá blá blá, haverá ali um forte componente antissemita ardendo como brasa pronto a incendiar tudo e consumir a paz, a ordem e a liberdade. Troque a palavra woke por nazista, ditadura ou totalismo, conclui o autor, e você terá a imagem perfeita do que trata essa ideologia maligna, perversa e anti-humana. E assim está escrito, não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19, 15 E assim encerra a análise da obra O Antissemitismo Woke, como a ideologia progressista prejudica os judeus, de David Bastain.